Esse é um som que eu fiz ele recentemente, e é um som que é só voz e violão, tá ligado? Só que eu queria pegar um feedback de vocês dois ali pra saber se tem alguma coisa que falta, enfim. Pô, mandou bem som, mano. Pra mim tá muito doido. A vibe desse som era ser, tipo, só voz e violão, né? Eu até, tipo, tive uns devanês, assim, pô, mano, vou colocar, quando eu falo assim, ah, ganância, vou colocar uns clap, uns snap, um bagulho assim, só que daí, mano, eu já curti o som assim mesmo com o violão e vou manter, assim. Se você quiser um elemento que pode somar, talvez no refrão ou em alguns elementos-chave, assim, talvez só no fim da música, você pôr o baixo, tá ligado? Mas mantendo essa vibe acústica que você quis trazer. Você acha da hora eu colocar um baixo mesmo ou, tipo assim, mano, um bagulho, sei lá, um synth bass? Pra essa estética aí do violão, eu acho que um baixão normal ia ser god, assim, tipo, pode ser uma... Visão, vou levar em consideração. Teve alguma referência quando você fez esse som, tipo, deixou nessa vibe só voz e violão, você usou alguma coisa de referência? Confesso que não, tá ligado? Tipo, no dia... Eu fiz recentemente, tá ligado? E no dia que eu comecei a gravar o som, não tinha nenhuma referência pra buscar, mas conforme eu fui mixando, mano, eu fui escutando a banda Scalene, tá ligado? Fui escutando umas paradas, assim, meio diferentão, pra eu tentar chegar numa sonoridade legal. Eu achei da hora essa proposta de fazer voz e violão com uma estética de voz de trap, tá ligado? Trap mais comercial, mais padrão, assim, só que só numa voz e violão. Timbristicamente falando, eu não consegui entrar na vibe do som. Aí a minha interpretação. Quando a gente tá falando de um som voz e violão, é como se o violão, ele fizesse a função de todos os instrumentos de um arranjo normal que não seja da voz. Por exemplo, uma coisa que eu senti no seu processamento é que você tirou muito, muito, muito grave do violão. Então, se você mata esse grave, você mata o principal do instrumento, que é a ressoância da caixa, né? Na hora que você toca aqui a corda e amplifica ele na caixa. Você mata isso, você descaracteriza completamente. Como é só voz e violão, o violão tem que estar preenchido em praticamente todas as regiões de frequência que não atrapalham a voz. Pra ele poder fazer essas outras funções, em termos de arranjo, que outros instrumentos não estão fazendo, né? Porque eles estão ausentes. Deixa eu ver o que você fez no processamento dele, só pra poder pegar uma... Do violão, né? Isso. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que quando a gente pega, tipo, o sample, um sample desse, que a ideia é ser um sample mais orgânico, né? Mas não deixa de ser um sample. Tipo, eu sinto que a gente tende a achar que tem que limpar ou tem que consertar muita coisa, ao invés de dar personalidade. E enfatizar o propósito dele, né? É, exatamente. Dar personalidade em coisas que já estão, entre aspas, prontas, é salientar o que já tá lá. É exatamente o que você falou. E nesse caso, eu acho que você tirou muita coisa que tava ali, sacou? O que eu faria? Dar um play aí só do violão, sem nada. O que eu tentaria? Eu tentaria salientar um corpo dele, pegando ali só até a fundamental do violão. Vamos achar aí junto. Tá ali uns... Entre 100 e 150 hertz, né? Pode botar até 200, só pra gente garantir. Você vai dobrar esse equalizador exatamente nesse ponto aí. É só dar um... Ctrl C, Ctrl V no híbrido. Tá, do pluguei. Isso aí é uma técnica chamada separação de banda. É uma técnica arcaica. Os povos antigos faziam muito. Aí é uma receitinha de bolo mesmo. Tipo, você cria dois canais. Aí um você chama, sei lá, de médio e agudo. Aí você faz esse mesmo filtro, só que o inverso, né? Seria um low cut. Pode par, pode par. Aí vamos... Vamos jogar alguma coisa que ou gere sub-harmônico, ou que gere harmônico de qualquer natureza. Nesse canal do Grave aí pra testar. O que você tem aí? Você tem os plugins da Waves? É um roxinho? É um... Azul, verde, roxo. Ou vox, isso. Esse filha da puta aí, viu? É. Oxu ou vox, cara. Escolha inusitada. Vamos ver ali nos presets, porque eu tenho tempo que eu não me ajudo essa merda aí. Tenta esse Drums Base Edition ali, ó. Ah, porra! Tem uma outra janela nele que mostra os efeitos. Acho que achei. Pronto. Aí, ó. Aumenta o mix um pouquinho. Pode aumentar o alt agora no geral também. Pode deixar uns 25% ali do mix. Aí. Beleza, fecha aí. Bota o sample original junto. Aí vem abaixando o grado. Bolo. Baixar mais ainda? Tipo, deixa uns menos 10 ali nesse canal, por favor. De sola, só a dobra que a gente fez. Aí vai botando a dobra. Bota a dobra. Bisão. Agora bota a voz. Com a dobra. Bolo vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho. E eu tô pronto pra guerra. Tem só que abaixa o volume da dobra mesmo. Mas a ideia é essa. Tipo, deixar ele mais orgânico, tá ligado? Agora bota o processamento que você fez no violão principal. Eita só de telefone pra mim. E se ela não telefonar, eu juro que me mato de tanto bebê. Estamos melhor já. Estamos melhorando. Vamos mexer na ambiência do violão. Vamos tentar usar uma ambiência que ela seja mais realista. Pra poder passar uma vibe que é mais orgânica também. Deixa eu ver qual que é esse resverbe aí que você tá usando no canal A. Com esse tipo de reverbe fica parecendo muito que você tá cantando num barzinho. E não é essa vibe que a gente quer, né? Vamos trocar então esse reverb. Bota um true verb aí da Waves. A ideia é tipo, dar uma mais 3D pro violão. E deixar a pessoa sentir que tem uma ambiência, mas ela não necessariamente ouvir a ambiência. Pode botar também pra dobra, se não tiver. Tá já bem mais de acordo. Vamos agora pra voz. Abre o Ozone 11 Dynamics, por favor. O que eu vou mostrar pra vocês aqui e por que eu tô querendo essa sonoridade. Pra esse som ficar pra mim pica, tipo assim, caralho. Esse moleque, ele é muito visão além do alcance, assim. Cantou um trap num sample de samba de branco e ficou do caralho a estética, assim. Pra dar essa vibe, tua voz tem que tá muito comprimida. Mas tem que tá muito comprimida de uma forma que fique clean ao mesmo tempo. Pra isso a gente vai usar o Ozone 11 Dynamics 1 preset dele. É o Modern Dynamics. Complicado, complicado. Ele é meio pesado mesmo. Deixa por enquanto ele bypass mesmo, porque eu acho que ainda não tá lá ainda. A ideia é ele, é o som que ele tá trazendo, mas a gente não tá lá ainda não. Pode disparar, pode disparar. Toca de novo aí. Desabilita ali do surf pro final. Desta jogar um CLA 76 aí. E já joga junto um Pui Child. Dá um play, vamos configurando junto. Jumbo input, isso. Bota o release do set ali. O release do CLA 76, bota no set, isso. Bota o ratio no all ali. Tira só o Pui Child. Desabilita o Pui Child. Abaixa o Output. E ela nem sempre telefona. Então surge telefona pra mim. Agora habilita o Ozone. Aí vamos habilitando ali as changes um pouquinho. Bota só o Pultec. Não precisa botar o surf por enquanto. Bota o Pultec. O Saturn, o Fresh Air a gente pula. Black Box pode acionar também. Pro 10 também. O surf esse último também. Pro Q3 também. Esse 2Dwreck tá fazendo ok, ok. Ah mano, eu fiz uma compressão paralela nele. Tá, pode deixar lá também. O Pultec pode reabilitar também. O que que esse Saturn tá fazendo? Ele tá tipo gerando um alaiz, eu acho, que no agudo. Não tá um agudo legal por enquanto. Vamos botar o Pai dos plugins. CLA e Vocals. Depois do CLA 76. Ativa o... É... Aí pode tirar o... O Slap ali. Pode tirar esse Sub também. Aí o Stereo você vai deixar lá embaixo. Aí o Reverb pode deixar Large. Aí o Compress você vai botar Spank. E vai abaixar o Output ali uns 2Db. Pode desabilitar esse Reverb. Mas a ideia agora tá com um ar mais comprimido. Vamos aumentar esse Stereo aí. Esse Pitch. Vamos aumentar esse Nob. Vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho. Eu tô pronto pra guerra. Tô só de telefona pra mim. E se ela não telefonar... A ideia é essa. Agora a gente conseguiu chegar numa característica de compressão mais da hora. Talvez poder complementar ela. Jogar uma leve distorção, assim. Decapitei toda a vida, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não precisa fazer isso agora, não. Já tem vários Reverbs, assim, que tão entrando em alguns momentos, né. Esse você pode manter. Só bota um outro Reverb mais dramático. Na voz principal. Pra música inteira. Eu sei até um interessante. Esse Play que você tá usando pra algum motivo específico? A gente pode usar ele. Mano, eu posso... A gente pode usar ele. Eu tô usando ele pra voz mesmo. Então abre um outro True Verb. Aí tem um preset chamado Millennia... Não sei o quê. Isso. A gente vai diminuir ali o Decay Time dele. Vai diminuir e botar um 7. Porque 14 ele vai ficar muito, muito grande. Vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho. Tá muito alto. E eu tô pronto. Mas tá de boa. A ideia é ele ficar aparente, só não ficar, tipo, o watch de a música. Pode botar menos 20. Visão. Vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho. E eu tô pronto. Pra guerra. Aí vamos lá na voz principal de novo. Pra guerra. Vamos ali no CL Vocals. Vamos abaixar o volume de saída dele ali. Bota menos 5 aí. Vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho. E eu tô pronto pra guerra. Vai no Chorus ali agora no final da coisa. Então... Aumenta o Mix aí um pouquinho. Vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho. E nem sempre o telefone. Esse Chorus é muito esquisito, velho. Você tem Sound Toys? Bota o Micro Shift aí. Aí tem um Preset aí. Chamado... Vocal... Lead Vocal Clarity. Vou ver assim, padrão. Só pra eu sentir. Pode abaixar o mix ali. Vai me dar trabalho. E eu tô pronto pra guerra. Pra guerra. E ela nem sempre o telefone. Ah, ah. Então surge o telefone. Bota uns 12%. Vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho. E eu tô pronto pra guerra. Pra guerra. E ela nem sempre... Agora pra gente poder chegar numa oportunidade mais próxima ainda, a gente tem que... Tem que tirar um pouco de grave da voz. Pode aproveitar essa banda aí. Aí ali no... Faz um shelf ali no grave. Aí pega esse shelf e bota ele tipo indo até uns 700 sets. Deixa a banda mais larga. Isso. Pode voltar a banda um pouco. Foi mal. Pode botar a banda ali nos... É, isso. Uns 400 tá legal. E tirar uns... 4, bebê. Vamos ver. Agora ativa a master aí toda. Ah, não tem como, né? Foi mal. Deixa eu tirar o surf. É, não tem como, mano. É, vai... Teria que dar uma mexidinha a mais. Mas eu acho que tá indo na direção certa. Tipo, pelo menos agora tá... No geral é isso, né? É. Pra mim agora tá ficando bem melhor. E nessa direção aí. Eu acho que vai ficar uma estética bem... Bem única, assim. Bem diferente. Bem da hora, tá ligado? Tu achou o... Válida? Ou você tipo... Caralho, você tá falando um monte de merda? Mano, eu achei muito zica. Tipo, tipo... A voz, ela ficar um pouco com... Com esse coros um pouco mais aparente, tá ligado? Gerar um contraste sinistro com o violão em questão de reverb. E deixar a voz, ao meu ver, um pouco magrinha, tá ligado? Uhum. Valeu, meus cria. Tamo junto, hein? É nóis lá, Iazinho. Tchau.